Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise semanal da Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana 19 de 6 de 2017. Vamos dar início pelo DAX. Eu recebi um e-mail hoje, o pessoal solicitando uma análise. A semana passada eu não fiz a análise do DAX, então essa semana eu vou estar falando um pouco sobre o DAX. Vamos lá, gráfico diário. Nós podemos traçar aqui uma LTA primária, uma secundária. E nós temos o preço. Neste nível, podemos ver que ele está bem lateralizado. E o que chama atenção é essa consolidação com uma divergência, essa consolidação do preço com uma divergência do RSI. Ou seja, nós temos os preços até fazendo novos topos aqui nessa consolidação. E o RSI não acompanhou fazendo topos mais baixos nessa consolidação. Nós temos aqui um... Passar com a linha que vai ficar fixa. Aqui nós podemos ver essa consolidação também no RSI. E para quem gosta de trabalhar com RSI, em grande maioria dessas consolidações, o rompimento do indicador acaba antecipando o movimento do preço. Então é interessante estar observando um possível rompimento, visto que o preço já pode estar bem esticado. E aguardamos uma correção com base nessas características técnicas. Vamos ver o gráfico semanal. No gráfico semanal nós temos um 2G, onde o preço de abertura e fechamento fechou bem próximo, bem no meio do corpo, uma longa sombra superior e inferior, mostrando uma indecisão grande. E no gráfico mensal, nós temos aí já um candle de rejeição. O que seria esse candle de rejeição? Nós temos um movimento de alta e o preço fazendo, chegou a fazer aqui um movimento mais alto que o topo anterior. Porém, a força vendedora empurrou o preço abaixo. Então ele está bem próximo. É claro que é um gráfico mensal, vai fechar aí no final do mês, mas já mostrando uma certa rejeição por parte dos compradores e uma força por parte dos vendedores. Aqui também nós podemos observar uma divergência, um topo mais alto. e o RSI não acompanhou no gráfico mensal esse topo. Então, para o DAX, eu manter a expectativa e uma correção. vou deixar as linhas aqui fixas, traçadas. LTA primária e LTA secundária. Perfeito? Euro SD. Bom, Euro SD, nós temos um padrão nesse nível, que fechou aqui. O mercado, nós podemos observar que está bem lateralizado, bem indeciso. O que eu falei a semana passada do Euro, se ele romper, se ele romper esse nível, se ele fechar acima desse nível, nós podemos ter um outro padrão, um padrão maior, que fecha nesses níveis com base nesse padrão maior. X, A, B, C e D. Mas ele está segurando bem nesse nível, já está praticamente aqui, ele formou um oco. Eu vou desenhar aqui para que vocês consigam enxergar. Acabei de identificar agora. o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Nós temos a linha do pescoço. Já rompeu e veio testar esse nível. Então, vamos ficar atentos para a próxima semana. Ele mostrando fraqueza, nós temos aí alvos interessantes, mais a longo prazo. O primeiro alvo é essa região do ponto B do padrão harmônico menor traçado. E o segundo ponto é a base dele. O áudio SD. Bom, áudio SD, vamos dar um zoom aqui, nós desenhamos esse padrão harmônico, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. e aqui uma possível parada e reversão do movimento. Aqui nós podemos observar que nós podemos ter um padrão maior pegando o topo lá, que acredito que seria o mais correto. Ponto X, ponto A, seria formas. Ponto X, ponto A, ponto B. retração entre 38 e 50%. Nós temos um bate também que é no nível de 8,8,6. Inserir formas. Ponto B, ponto C. Então, em 8,8,6. Vamos só ver se está batendo a retração do ponto B, ponto C. tem que ser em 2,60 a 160. 160 aqui. Então, nós temos toda essa região. Aqui. Então, nós temos toda essa região em que o preço pode parar caso ele rompa, né? E ele já está mostrando força, ele mostrou força aí no último pregão. Vamos ver no gráfico semanal. Mostrando o campo de força. Gráfico semanal. Então, podemos ter aí a formação desse padrão maior. Audi, USD. USD, CAD. Bom, a USD, CAD tem um canal desenhado aqui. Vamos ver de onde foi o desenho desse canal. Perfeito. Nós tivemos esse triângulo que nós estávamos esperando o rompimento dele, que foi em H4. E o teste e o alvo eram nesse nível. E olha que interessante. Ele bateu em H4. fez a rejeição do preço, fez a rejeição do preço, um, 2G, rejeição do preço, no rompimento, e está vindo testar novamente. Aqui nós podemos ter uma nova oportunidade, aguardar, claro, a formação do preço, o preço mostrar que vai rejeitar esse nível, esse nível de compradores, para pegar essa impulsão aí do impulso da perna CD. Então, podemos ter aí na semana uma boa oportunidade de compra no SD, CAD. É claro que nós temos a guardar o preço. Caso o preço romper com força esse nível, essa região, descaracteriza aí o que nós estamos falando. NZD, CAD. Bom, a NZD, CAD respeitou esse nível de resistência que nós colocamos. vamos ver agora os próximos níveis. Aqui ele está testando um nível de suporte importante. Nós podemos ver que ele, no passado, foi resistência, 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 e agora é um suporte que nós temos que, podemos aí, em H4, por exemplo, identificar alguma oportunidade, ou de resistência, essa resistência se ele realmente é respeitada e pegar um repique aí do movimento, ou o seu rompimento aí, fechando abaixo, já que bateu uma, duas vezes, na terceira vez aqui, nós temos que aguardar a formação do preço e com esse rompimento nós podemos ter alvos interessantes no gráfico diário. Aqui nós podemos traçar também uma LTA e olha que interessante o alvo para vir buscar e fazer o teste dessa LTA. Aqui é um outro nível de suporte. Então, NZD CAD, vamos aguardar aí o início da semana, o respeito dessa resistência, de suporte, ou rompimento desse suporte para vir testar esses níveis de preço dessa LTA. Bom, NZD JPY, com base no relatório COT, da planilha COT, essa semana eu não tive tempo ainda de estar atualizando para a gente ver aí as forças compradoras ou vendedoras, mas o NZD CAD, até deixei a setinha aqui, nós tínhamos, através do relatório COT, um fortalecimento, nós tínhamos um fortalecimento do NZD, o NZD estava com fluxo comprador e o JPY estava aumentando o fluxo do vendedor, então seria um par interessante para a gente estar trabalhando e comprando um e vendendo o outro, que no caso estaria comprando o NZD e vendendo o JPY com a expectativa de valorização do NZD e desvalorização do JPY. E cumpriu, o mercado subiu, rompeu esse nível de resistência que ele tinha, e agora nós temos um padrão harmônico, eu deixei desenhado aqui, essa é a região em que o preço pode vir testar e fazer no nível de reversão. vamos aguardar o preço batendo aí nesse nível para tomadas de decisões, mas foi respeitado certinho com base no relatório COT, esse aumento do fluxo comprador do NZD e aumento do vendedor JPY, então seria um bom par para estar operando tanto no intraday buscando movimentos que a gente pode pegar e fazer um movimento grande com base nessas informações. o ouro também, deixa eu arrumar a seta aqui que tinha colocado que não tinha preço ainda, mas a expectativa era de queda, o ouro também foi com base no relatório COT, estava aumentando o fluxo dos vendedores, eu não sei essa semana ainda como é que está, vamos só tirar base aqui pelo preço, a expectativa aqui é de uma continuidade, a RSI já abaixo de 50, mostrando fraqueza, uma possível continuidade que nós temos níveis de suporte, olha que suporte interessante, aqui foi resistência, e aqui um suporte, e aí o preço pode vir a testar, tem um espaço interessante aí para o ouro ir testar. Bom, por último, o SDBRL, que é o dólar americano versus o nosso real, mercado, mostrando uma lateralização, nós podemos ver aqui uma lateralização do preço, mostrando aí em alguns momentos uma força comprador entrando, uma correção do preço, já começando a formar topos e fundos ascendentes, em alguns momentos então nós podemos mantermos a expectativa de alta que tem um padrão desenhado próximo a 3,9 o preço do dólar real, então mantemos a expectativa o mercado fez esse quendo de força semaruboso e não conseguiu ainda perder os 50%, fechando abaixo seus 50%, mostrando fraqueza ou anulação dessa entrada por parte dos compradores. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise da semana, não deixe de visitar a nossa página unitrader.pro.br que nós temos bastante conteúdo gratuito, faça seu cadastro, assim você vai estar recebendo atualizações, informações e para o segundo semestre nós temos um projeto bem interessante que logo será divulgado. Um forte abraço e até a próxima semana.